Qual é a estratégia da Oi para se reposicionar nesse mercado de banda larga fixa que vive agora essa revolução da fibra óptica? Na verdade, a gente nesse momento está numa mudança de estratégia. Uma mudança de estratégia é muito importante para a companhia. Acho que a gente começa um novo momento, que é o momento da fibra óptica. Finalmente, todos os elementos que eram necessários para fazer uma aceleração, mais do que uma aceleração, para fazer uma transformação na companhia estão em campo. Tanto o preço internacional de equipamentos, a maturidade nos processos e a situação da companhia em si, viabilizam uma aceleração muito forte na construção de novas redes de fibra óptica e não só a construção, mas também na aceleração da adoção por parte dos clientes. Deixa eu explicar um pouco melhor do que eu estou falando. A Oi talvez tenha uma situação muito única no país, que além da presença geográfica enorme, está presente em todos os estados, a Oi tem uma quantidade de fibra já instalada ao longo dos anos muito grande. Então, ela tem 350 mil quilômetros de fibra entre fibras de longa distância e fibras metropolitanas. Isso já permite com que se leve a internet já para as cidades e muito próximo da casa das pessoas. O que nós estamos fazendo nesse momento? A gente está alavancando nessa fibra, ou seja, aproveitando a fibra já existente em campo para, em cima dessa fibra, colocar uma infraestrutura GEPOM, que viabiliza o FTTH, mas com a vantagem de já ter tanta fibra instalada em campo, tanto a nossa velocidade de construção quanto o custo de construção é muito baixo. Então, atualmente, desde soluções de conectorização, custos de equipamento e mesmo as nossas equipes em campo com a atual estabilidade da própria rede de cobre, nos permite ter capacidade para a construção de rede de fibra ótica muito rapidamente. Então, aproveitando, e isso é um pouco diferente de qualquer outro player que tente replicar essa estratégia no mercado brasileiro, aproveitando a nossa capacidade produtiva, a nossa fibra e a presença nacional, a gente consegue efetivamente construir muitos quilômetros de fibra e atender muitas cidades em pouco tempo. Então, além dessas 350 mil quilômetros de fibra, a gente já tem pelo menos 2 mil municípios já conectados, ou seja, a fibra ótica chega lá, o que nos abre a possibilidade de expandir a rede também em novas cidades. Como a gente vai traduzir isso em execução? Como marketing, estamos selecionando as áreas em que há o maior potencial, ao interno dessas áreas em que a gente já possui uma cobertura de fibra, áreas com alto potencial, passamos essa demanda para a área de engenharia, que tem nos surpreendido todos os dias com a velocidade de construção. Então, a gente tomou a decisão de partir com essa abordagem no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, já lançamos 14 cidades de lá para cá. Então, a velocidade de construção está muito importante. Essa velocidade vai permitir com que a gente faça uma transição, e obviamente essa transição é a transição de alguns anos, do cobre para a fibra, mas efetivamente levando banda larga em cima de fibra ótica, ou seja, a altíssima velocidade ultra banda larga, a um custo tão competitivo quanto o cobre que a gente tem hoje. A Oi é um caso à parte. A Oi tem um legado de cobre e um legado de XDSR, que ainda é, sem dúvida nenhuma, o maior acesso de banda larga no país, segundo os próprios dados da Anatel. O que a Oi vai fazer com esse cobre, com esse XDSR? Vamos lá, talvez sejam duas estratégias um pouco diferentes. Onde a gente está indo com a fibra ótica, vamos fazer a substituição do cobre pela fibra ótica. Além de uma velocidade muito maior, a fibra ótica tem um custo de manutenção muito menor, então ela dá menos defeito, exige menos gente em campo para a manutenção dessa fibra. A substituição é benéfica para o consumidor, porque tem um produto melhor, e para nós mesmos, porque você tem uma manutenção muito menor. A gente vai ter um primeiro caso no Brasil, e talvez um dos primeiros no mundo, de total substituição. Ou seja, a gente vai construir fibra ótica o suficiente para atender toda uma população na cidade de Duque de Caxias. Então é uma cidade que tem uma população praticamente do tamanho da população de Lisboa. Então vamos cobrir 100% da cidade, permitindo que os usuários, mais ou menos pelo mesmo preço que hoje ele tem uma banda larga no cobre, passa a ter velocidades acima de 50 megabits por segundo. Então com isso a gente não vai mais depender do cobre para oferecer internet para essas localidades. Assim como Duque de Caxias, a gente vai continuar construindo rede para outras cidades. Nas cidades em que nós não vamos com fibra, você continua com a rede de cobre, e é o que nós temos percebido. Nessas cidades em que a gente tem visto, inclusive, um desenvolvimento de operadores alternativos, muitos desses operadores alternativos, tem uma qualidade talvez não tão boa quanto a qualidade que a gente consegue oferecer, mas tem preços muito agressivos. Então não é tanto uma fragilidade da rede de cobre, mas muito mais uma estratégia de marketing em termos de posicionamento de preço. Para essas cidades, e aí é uma quantidade muito maior de municípios, a gente está indo com uma estratégia de alinhar nossos preços aos preços de mercado. E aí quando a gente faz essa abordagem, temos observado que nosso volume de vendas tem subido muito. Em outras palavras, não existe uma deficiência de preço, existe uma oportunidade de velocidade, existe uma oportunidade de reposicionamento de preço. Então a gente vai voltar a crescer na banda larga também sobre o cobre. Quando a gente fala sobre fibra ótica no Brasil, por que é tão difícil? Por que demora tanto? Por que essa expansão das redes em fibra é mais lenta do que se esperava no Brasil? Não só no Brasil. Se a gente olha a transição do cobre para fibra, globalmente foi uma transição de vários anos, em alguns casos décadas. O Brasil talvez esteja mais atrasado. Seja uma questão industrial do custo de construção de rede de fibra ótica, lembrando que o Brasil tem uma dimensão continental. Somos algumas vezes maior do que toda a Europa junta. Então o custo de construção dessa rede não é baixo e ao mesmo tempo você tem um limite do poder de compra. Então poderíamos colocar uma fibra em um valor muito alto e você não consegue fazer a transição dos clientes para a fibra ótica. O que a gente está observando agora é, seja a maturidade global da fibra ótica fez com que o preço de você construir uma rede de fibra ótica já esteja não só mais competitivo, mas em muitos casos mais barato do que uma rede de cobre, como no caso particular da Oi, a gente tem alavancagem na infraestrutura que eu falei no início, ou seja, a infraestrutura de fibra ótica já existente. Então quando você soma esses dois fatores, efetivamente chegamos num ponto em que, do ponto de vista econômico, vale a pena ter uma aceleração importante. Então o que a gente vai observar no Brasil, esperamos ser um dos carros-chefes dessa transformação, uma aceleração muito grande da construção de redes de fibra ótica e posteriormente uma transição dos clientes de uma internet de velocidade muito mais baixa para internet acima de 50 megabits por segundo. O IPTV agora chega no Brasil? O IPTV chega no Brasil, mas além do IPTV, a fibra ótica permite o acesso ao conteúdo vídeo em alta qualidade, alta definição de HD a 4K e a gente tem observado a evolução muito rápida, tanto do ponto de vista tecnológico, da entrega de vídeos sobre internet ou sobre fibra, seja IPTV, seja OTT, então a tecnologia está acelerando muito, assim como os modelos de negócio. Então a gente está vendo novos concorrentes expandindo no mercado, tentando brigar com o Netflix. No nosso caso, em qualquer uma das situações, seja IPTV, seja OTT, para a gente é um indiferente, somos um transportador, a coisa mais importante é conseguir viabilizar a conectividade, porque a demanda tem, a gente está observando que exatamente o assunto vídeo é o principal motivador para as pessoas migrarem para uma velocidade maior. Então no nosso caso, mais um motivo para sustentar o nosso investimento em fibra ótica.